porque Israel não zoou um mísseis de cruzeiro porque não é a tecnologia deles não é a pegada de Israel Israel investiu um ano nessa força aérea que eles falam aí, que é maravilhosa que é cheirosa ser sincero Flávio Israel está acostumado a atacar alvos civis é um país acostumado a atacar alvos civis, em países que não tem defesa aérea como a Síria o Líbano e a Palestina com o Irã o buraco é um pouco mais o Irã é um gigante militar sempre falei isso pra vocês o Irã é um gigante militar no Oriente Médio não vai ter pegada pra isso Israel hoje está na mão de dois países Estados Unidos e Jordânia se tirar um dos dois, desmoron, aquilo cai que nem um castelo de cartas se a Jordânia mancar, acabou Israel se a Jordânia mancar, se aquele reizinho maluco lá, canalha balançar, acabou Israel meu amigo, a sorte de Israel é aquele reizinho, não vale nada do cara, mas é a sorte dele Israel está na mão hoje de dois países guardem isso aí